Ajudar agricultores familiares da região do semiárido a fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Esta é a meta da parceria anunciada hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal. O cadastro é um registro com imagens e dados da propriedade rural. A partir dessas informações, é possível monitorar o uso dos recursos naturais. O CAR está previsto no Código Florestal Brasileiro e a meta é de que 50 mil agricultores façam adesão. Vão ser 10 milhões de reais para apoiar agricultores familiares de comunidades tradicionais e quilombolas do semiárido brasileiro na realização do Cadastro Ambiental Rural. Com a medida anunciada hoje, o objetivo é aumentar o número de inscritos no CAR na região, que apresenta uma das menores taxas de adesão do país. O Cadastro Ambiental é obrigatório para todos os imóveis rurais no país e deve ser feito até maio de 2016. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento que vai mudar a gestão ambiental pública nesse país no desrespeito aos usos dos recursos naturais. Vamos acabar com o achismo ambiental e vamos trabalhar a partir do que é dado de realidade desse país. Os projetos devem ter valores entre um milhão e meio e dois milhões de reais e devem cadastrar pelo menos 10 mil agricultores cada. Os recursos são de uma parceria da Caixa Econômica com o Ministério do Meio Ambiente. O CAR poderá ser utilizado por todos aqueles que queiram ajudar as políticas públicas relativas, tanto à parte ambiental quanto ao rural. Como a Caixa entrou mais recentemente no crédito rural, é claro que isso servirá como um dos nossos instrumentos, nossos insumos para o trabalho de financiamento rural e em especial para os pequenos agricultores. Podem participar dessa concorrência instituições sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil e sindicatos rurais que tenham experiência com a realização do cadastro e em trabalhos com agricultores familiares e comunidades tradicionais do semiárido. As entidades têm até o final de agosto para enviarem as propostas ao governo. A meta é cadastrar 50 mil imóveis rurais com essa ação. Até o final de junho, 57% da área total sujeita ao CAR no país já havia sido cadastrada. Os projetos que forem aprovados nesse edital devem ser executados em até oito meses e todos os estados da região nordeste, além de Minas Gerais, podem ser contemplados. A gente pode trabalhar com isso com os movimentos sociais e que vão ajudar esses pequenos proprietários da agricultura familiar a realizar o cadastro ambiental e cumprir a lei do Código Forestal. A partir de maio de 2017, o produtor que não tiver inscrição no cadastro não terá acesso a políticas públicas como crédito rural, contratação de seguro agrícola com condições favoráveis e isenção de impostos para insumos e equipamentos usados em projetos de recuperação e manutenção das áreas de preservação. Para mais informações sobre o cadastro ambiental rural, acesse car.gov.br